Bom dia, bom dia, amores! Ontem eu sumi a noite. Obrigada. Minha alergia tacada. Pra variar. É... Eu fui curtir o maridão, né, gente? O marido tá viajando tanto, a gente tá seguindo tão pouco. Assistiu um filme bom ontem. Qual o nome do filme, meu Deus? Esqueci. Péssima. Line of Dirty. Acho que é isso. Em português. Eles mudaram o nome, então... Não, é... Não lembro, gente. Mas procurem lá, Line of Dirty. Acho que é isso. Na Netflix. Enfim, tô aqui esperando. Lilica vai tomar vacina hoje. E depois eu vou treinar. Espero que minha perna não doa tanto hoje. Vai entender. Gente, ó. Tá aqui, eu cheguei em casa. Aí tem... Tem um ovo aqui, ó. Na pancada, gente, de chá. Esse ovo tá aqui há semanas. Aí eu passo aqui. Aí eu falo, velho, esse ovo aqui, com certeza, deve ser aqueles porta-ovo, né? Tipo assim, você faz o ovo cozido e bota dentro. Como se fosse uma caixinha de ovo pra você levar pros lugares. Só que a gente tem um lugar de guardar essas coisas de porta-ovozinha, né? Porta-ovozinha. Tipo, tem poezinha. Aí eu passei aqui e falei, velho, é possível, velho. Que porra é esse ovo aqui, velho? Gente, isso aqui é pra enrolar o negócio do homem. Isso aqui é um massageador de pinto e vem falar na cozinheira. Aqui o pinto, ó. Aqui o pinto, ó. Negócio de chocolate. Ele ganhou dentro de um negócio de chocolate. Negócio de chocolate. Aí eu peguei e falei assim, é enfeite. Aí eu pintei ali. Quem que deu um massageador pra Leandro? Estou buscando saber que fã foi esse. Quem foi, Zine? Você que é FBI, vá? Não sei, não. Tava pro dia tudo e eu guardo as coisinhas dele de fã, né? O massageador disse que é bom esse negócio, viu? A gente tem um brinquedinho desse já, por isso que eu sei que é. É. Quem não te abre esse negócio, eu nunca sei, né? Aí, ó. Peraí, peraí, viu, gente? Tem isso aí, mas tem ovo de rosa. O que que pensa? Me come o chocolate dele. Outro lado? Aqui, ó. Meu Deus, que louco. Eu não sabia. Tá aqui, ó, Zine. Bota o pinto aqui, ó. Ah, Laura, para com isso, velho. Da moral, Deus não vai, sai. Eu pensei que era aquele ovo. Como é que chama? Que é caro, minha filha. Um ovo. Eu senti. Não, não quero pegar, não. É uma lisa. Até parece que não faz essas coisas. Olha, olha. E esse aqui? Eu não sei não. Tem que ler. É um pozinho, eu acho. É brincadeira. Um lubrificante, alguma coisa. Deus é mágico. E aqui, eu acho que bota o lubrificante aqui, bota o pinto e massageia. Vou usar hoje. Passa álcool. Gente, junto com o caixa. É isso. Eu achei que era isso. Eu também. E eu falei até domingo. Eu falei até sábado. Eu falei, porra, eu queria ficar com o meu ovo. Eu até, ó, para você ter uma ideia. Nós estávamos achando que era Kinder Ovo. É isso aí mesmo. É caro, oito reais. É caro, oito reais. É caro, oito reais. Aí, ó. Chegando na cozinha, você encontra isso. E Zen, nossa secretária, tipo, nem aí para isso aqui. Três semanas já lá. Três semanas na cozinha. Achando que era o quê? Um porta-ovo. Um porta-ovo, olho cozido. Para Alice. Quando você abre, é o quê? Um massageador de pinto. Bota o pinto aqui dentro. Rapaz. Foi fã sua que deu. Quem foi essa fã, hein? Foi uma fã muito boa. Foi. Eu nem sabia que isso aqui era. Diz que foi fã sua que deu com chocolate. Sério? Uhum. Rapaz, olha isso. Que fã foi essa, Leandro? Que deu esse negócio? Boa pergunta. Fã descarada. Se você não me fala isso aqui também. Se ela deu, é para eu usar com ele. Vou usar. Podólogo. Podóloga. Tem filhinho masculino. Podólogo. Podóloga. Sei. E aí... Tem que cortar cabelo também. Porra, tá demais. Tem que ter fama. De nada. Não tem que ter descer. Não, não tem que ter. Vai quebrar essa controla. Não tem. E aí? Léo, eu cheguei aí já três vezes e perguntei o que é isso. E ontem, por coincidência, eu peguei ainda, sacudi e falei de novo que é isso. Que tem uns 15 dias que tá aqui em cima dessa bandeja de café. Que povo louco, viu? Tá almoçando. Já tá no bebelo. E aí, Bê? Tá almoçando total. Estamos aqui também abrindo roupas. As coisas que eu ganhei lá de Conta Liga. Léo também. Isso, eu já trabalho. Como é que era a legenda do vídeo? A gente combinou o vídeo que você postou agora. Como era a legenda? Desligando, rápido. Como era a legenda do vídeo que você postou agora? Como era? Eu falei ontem à noite. Como é que era a legenda? É, cadê? 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 Leandro? Gente, vamos lá reclamar. Ele não postou da maneira que eu falei que era pra ele postar. Ele tá errado. Agradecer a Rafa, que mandou aqui, ó. Acho que aqui é pra imunidade e alguns suplementos. Muito obrigada, Rafa. Vou experimentar. Obrigada por ter lembrado de mim, viu? E olha essa novidade. Agora nós somos da família Johnson's e eu estou muito feliz. Vamos construir uma história linda juntos. Todos esses produtinhos que nós amamos. Lilica já usa aqui em casa. Chegaram novos. E eu uso também desde a minha infância, gente. É muito incrível, né? A Johnson's tem 125 anos de história. Achei o funk deu ovo, amor. Achei. Foi em Maceió que ela deu. E tá de boa porque ela me marcou na postagem. Falou para usufruirmos muito eu e você. Obrigada. A história ainda desse ovo aqui. Zene ia levar. Já pedi a gente pra dar o sobrinho dela. De quatro anos. De quatro anos. Aí eu tô falando aqui. Zene, ainda bem que você não pediu, né? Como é que a gente dá, velho? Chega lá, criança, abre. É o quê? Um produto de uso íntimo. Laura disse que achou a funk e me deu esses presentes, foi? Foi. Depois do trabalho, jantando com ela. My name. I love you, baby. Também te amo, baby. Eu amo, baby. Hoje foi naturalzinho, tá, pai? Hoje foi naturalzinho, sem filtro, sem pretinho, só todo por um. Arreguinho de sempre, no mesmo padrão, por ele. Pronto para as gravações de hoje. E para os shows do final de semana. Let's go. Hein? Vem comer de novo, bora. Franguinho com arroz. Abre o bocão. Abre o bocão. Não quer não, velho. Óbvio. Vem, mais um só. Só mais um, só mais um. Só mais um. Ah, ainda tem comida aí. Vem. Vem. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Meu Deus do céu. Vai, papai, faz o gol. Ó. Joga, joga. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Isso. Joga. Aqui, ó. Uh. Uh. Isso. Uh. Fica em pé. Ela vai pegar lá de fora, é cheio de bola aqui dentro, ó. Eu vou pegar lá de fora. Uh. Vamos lá. Agora vamos, 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 vamos. E esse vento aí, Hugo, vai atrapalhando o Mickey. Simão, meu Deus. Bora. É esse cara. Alô, amor, tô mal. Vou desligar porque eu não tô legal. Amanhã cedo eu te ligo aí. Eu tô perdido na madrugada. Eu tô na rua, mas só look eu tô em casa. Eu tô na putaria, na ré, voa, tá pesada. É ela me ligando, eu recusando a chamada. Então. Eu tô perdido na madrugada. Sobe, sobe. Fumona, fumona, fumona. Eu tô na putaria, na ré, voa, tá pesada. É ela me ligando, eu recusando a chamada. Ai, boa. Já fui dentro da minha, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta a sua vida, eu tô curtindo. Agora eu tô sofrido e vou gritar pra todos. Tira o pé do chão. E vem acabar essa noite. Ai, ui. E vem acabar essa noite. Ui, ai.